Você tem vontade, sonhos e manias Tão diferentes das minhas Eu morro mal, mesmo duvidar Você curte a luz do sol e eu morro Quando tá dormindo eu tô na dor E ninguém me diz que não vai durar E o estranho é que eu tô tão feliz Tão feliz E mesmo sendo teu oposto Não faz mal, eu tô disposto a amar E se você tomar, os nossos perfeitos vão se completar E mesmo sendo teu oposto Não faz mal, eu tô disposto a amar E se você tomar, os nossos perfeitos vão se completar E se você tomar, os nossos perfeitos vão se completar E se você tomar, os nossos perfeitos vão se completar